Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só E a Ana com 3 meses, ela começou a dar tapa na cara do Jack Porque se ela queria brincar com ele, ele fazia assim ó Ignorava, e ela era neném Aí ela um patinho fazia assim nele pra ele olhar pra ela E ele ignorava, ignorava, demorou uns 3 meses pra ele aceitar ela Mas depois vira um grude também Mas ele gosta do espaço dele, ela ama a vida dela, aquele irmão Ela fica apaixonada por ele Ele gosta dela, mas ele acha ela muito exagerada Demais, 3 tombos assim Isso Ó, a minha amiga Luisa, que é a cantora sertaneja Ela foi rejeitada no Idols e rejeitada no Da Plim Plim Que não era The Voice, era o outro E hoje ela é a cantora famosa É, quem? A Luisa Martins, que era o Luisa Marilho, que cantou Ele canta Se estou com esse de saudade Sei Cheio de enralada na cidade É que às vezes essa humilhação que passavam dava mais gasto Você achava que era homem? Não, eu sei que é mulher Mas eu tô com essa melão O que é que você não faz uma série infantil de um galinho que joga bola Posso fazer a dublagem, Zé A gente faz a animação Usa os seus movimentos Um galinho galo Eu adorei essa ideia, Zé Gostei Ruivinho Que joga bola Aí a gente pega toda a sua movimentação Coma muito chocolate Esse galinho é sucesso já De carisma Isso aí não pode faltar, Zé Mas só que eu assino Se minhas garotas super poderosas Minhas meninas Vem comigo Não vão estar, Zé Aqui agora é produto Não atrás do outro Aqui cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você fala assim, eu vou vender o vestido, a assessoria, por X valor pra Fernanda. Aí eles vão mandar lá no meu Instagram, aí eles vão fazer o Pix pra você, entendeu? Claro. Eu comprando roupa dentro. Eu já sei o preço dentro. Eu tenho jeito de comprar roupa na fazenda. Comprar roupa dentro, é, viu? Eu confiro essa palavra, o Brasil tá vendo. O mundo é tudo esperto. Não, você bate aí e fala... Ó, gente, ó, entra no direct da Gisele, vai falar o preço e a chave. Ô, Vandinha, seu empresário tá aqui, filha. Calma. Eu tô comprando roupa, outra coisa. Sem negócio, calma. Eu, deixa aí eu negociar isso aí. A vista é outro valor. A vista é outro valor, ele nem sabe. Tá bom. Eu falo pra ele se falar lá, mas é mais ou menos isso. Tá. Deixa eu negociar essa parada. Entendeu? Aqueles 10%. De novo, sabe? E aí puxar ela da baia pra ela ir pra roça também. Era, ia ser bom. Entendeu? Na verdade, que a gente ia ver se o pessoal tá gostando do jogo dela ou não. É. Seria uma boa... Eu acho que não. Pelo jeito que... Pelo que que ela tá fazendo, eu acho que não. Tudo que ela fez e tá fazendo, não. Acho que não. É foda isso, eu não fiz nada pra ela, roupa, ela falar essas coisas de mim. É. Sabe? Eu jamais vou dizer alguma coisa pra magoar ela. Não, é. Não, não. Sabe? Ou pra rebaixar ela. Eu gosto dela, sabe? E eu espero que, tipo, a gente se assarte. Extra jogo, entendeu? É, com certeza. Mas enfim, né? Ué. Deixa ela falar o que ela achar que tem que falar. Se ela acha que o jogo dela tá lindo, maravilhoso, que ela sabe de tudo, que ela é advogada, que ela sabe, né? Deixa a dona Gisele cuidar disso. A doutora Gisele. Dormir também. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tá vendo silenção aqui, não? O quê? O fantasma. Não, não. Vocês ajudaram o cara só pra isso. Não, não. Não, eu parei que eu vou fechar. O lugar do encontro tem que ir embora e vai comer nessa casa. Eu não sei. O que é isso aqui ali só? O fantasma. O fantasma.